O evento contou com a presença de autoridades. O objetivo foi falar sobre investimentos e sobre o nível do Lago de Furnas. A cerimônia teve a presença do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Nós estabelecemos, como eu disse, uma regra de operação. Não é apenas a geração de energia elétrica. Nós temos que considerar o uso múltiplo das águas. Temos a consciência do que isso representa, não só para a atividade socioeconômica em Minas Gerais, mas também para o Estado de Minas Gerais e, particularmente, para o Brasil. No ano passado, a ANA, a Agência Nacional de Águas, decidiu reduzir a vazão de Furnas. Com isso, mais água ficou na região, o que ajudou a encher o reservatório, além das chuvas. O ministro falou sobre a possibilidade de manter o Lago de Furnas acima de 762 metros, acima do nível do mar. Nós trabalhamos para isso. Por isso que hoje estamos na cota 765. Se não fosse assim, não estaríamos nessa cota. E tudo faremos para manter isso. Mas não depende só de nós. Nós dependemos também de afluência, de chuva. Mas temos hoje uma governança que nos permite, com maior segurança, manter essa cota de 762. A cota mínima de 762, defendida pela Alago, a Associação dos Municípios Banhados pelo Lago de Furnas, foi alcançada em 31 de janeiro deste ano. E há quase seis anos, não se via um lago tão cheio como agora. Mas a preocupação de quem depende economicamente dessas águas é que os níveis se mantenham nos próximos meses. Djalma Carvalho, presidente da Alago, ressaltou a importância do uso múltiplo das águas. O lago é de extrema importância, principalmente dentro de um contexto de uso múltiplo da água. Água para gerar energia elétrica, água para a piscicultura, para a agricultura, água para o turismo, água para a parte de gastronomia, hotéis. O lago é fundamental para os 34 municípios e ele é um direito nosso. A segurança das balsas da região também esteve entre os assuntos. Clóvis Torres, presidente de Furnas, falou a respeito. Esse é o investimento principal aqui na região, porque foi um clamor de todos os prefeitos. Nós resolvemos, então, não fazer a renovação das balsas, e sim comprar balsas novas, que serão entregues aí num prazo que acreditamos de até 22 meses. São 11 balsas novas, algumas maiores do que outras, que dependem da necessidade do município. Muitos transportam cargas pesadas, como Guapé, Delfinópolis, e outros são mais para pessoas. Então, nós endereçamos esse pedido, que foi realmente unânime de todos os prefeitos da região. Muitos transportam cargas pesadas, como Guapé, Delfinópolis, e outros prefeitos da região. Muitos transportam cargas pesadas, como Guapé, Delfinópolis, e outros prefeitos da região.